Oi gente, pessoal, mais um dia aqui com a inscrita mãe lá dos Estados Unidos E a gente vai pra casa da minha sogra hoje, mas ela decidiu parar aqui na loja Eu sem saber pra que, aí a gente começou a olhar aqui E o que vocês acham minha gente? Que a gente veio aqui Um recebido incrível, que pra mim é um luxo Pra mim é luxo, né? Porque eu não sei nem o que falar Tô besta, a moça Gente, o que vocês acham minha gente? Que é o recebido do momento, o recebido do momento da casa Meu, né? Olha só, gente Moça, você não queria falar, mostrar também, né? Ela também já tem um tempinho aqui que a gente tá na loja E ela também deu uma surpresa Ela não ficou satisfeita com esse recebido aqui, incrível, gente Olha isso, peraí, licença, que eu vou, eu vou, vai aparecer agora eu, né? Que eu sou beija Ele puxa, né, amor? Eu não vou saber puxar? Você não vai saber sim Puxa sim? Puxa Puxa Você deve ter uma alavanca? Ele vai puxar bem mais aqui, mas o pessoal não vai entender Gente, por não ser, eu vou pedir pra moça puxar Puxa Por não ficar satisfeita, ela, não, só um lá vai ficar um pouco desproporcional Que ela é todo chique, né? Aí, bora ver ali o que é que ela escolheu mais E aqui, gente, eu posso garantir que é, é, realmente ela é muito chique, a Rosa Prats Ela é muito chique, cara Mas, cara, simples demais, viu? Vai, 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 meu sobrenome É É Vou não ficar satisfeita com aquela Ah, lembrando que a cor, gente, do sofá O sofá, né? Qual que é o sofá? É o sofá Que ela escolheu É cinza, vai ser uma cor cinza, mas ao menos dessa cor aqui É um pouquinho mais escuro, né? Um pouquinho mais escuro, né? Um pouquinho mais escuro e esse clarinho É, por meia mesmo O que é que vocês acharam? Como será que vai ficar lá a minha sala? Que vai ficar super linda, vai ficar aquele sofá, né? E as controlinhas do lado, que eu acho que vai ficar muito chique E eu tô sem palavras, e você? Eu também tô sem palavras, tá lindo demais Lembrando, gente, lembrando, pode falar do Neração? Lembrando que a gente também tá levando ela, né? Que eu falo, não Já tá fazendo muita coisa, para de comprar coisa, que é muita Mas ela é teimosa Nós compramos um ferro, travesseiro O sofá talvez vai ser hoje Talvez, talvez não Vai entregar hoje, eu vou gravar tudo Quando a gente chegar lá Colocar o sofá, ver como é que ficou Gente, eu tô becha mesmo Obrigada é pouco, né? Oi, fecha sim Gratidão, um abraço Gratidão Gratidão, por isso que eu falo, que é escrita mãe Nada dos Estados Unidos, né? Gente, chegamos aqui, né? Como eu tinha falado no início A gente ia para casa da minha sogra E o sofá ia chegar hoje à tarde Que a gente não viu chegando A gente tirou o outro velho E chegou e já estava aqui Já organizou, porque estava de um jeito A gente colocou de outro E o sofá já chegou, gente Olha esse sofá maravilhoso Tão mãe e família, né? E também tem a notrona aqui Que vocês viram No vídeo, o tapete aqui Só que depois a gente Nós já pensou aqui, né? Eu e a Rosana Nós já pensou em colocar a TV Igual muitos comentários que teve Na hora que eu pintei a parede Falando que a TV combinava nessa parte, né? Para deixar a parede colorida, limpa Então amanhã Eu vou chamar meu irmão Para ele colocar a TV aqui A gente passou o raipe para cá E o sofá fica direto para a TV E vai ficar simplesmente perfeito E a gente quer fazer essa mudança aqui Vai ficar perfeito Eu estou super feliz, né? Sem graça Com esse recebido incrível Que não é um sofá, gente É o sofá, né, amor? O que você acha? Eu acho que é Como é que você está? A gente realmente é muito grato, né? É porque realmente, gente É que tem acontecido coisa Nas nossas vidas Que isso não é habitual Isso não é só na nossa vida Como também em vida de ninguém Isso não é habitual, né? Chegar uma rosa Conhecer a gente através do canal E fazer o que faz pela gente A Adriana Também É importante mencionar a Adriana Conhecer a gente através do canal E fazer o que faz Para a gente Porque é muito comum, gente A gente colocar as histórias E as pessoas ajudar As pessoas Aquelas pessoas Que realmente precisam E a gente sempre lutou por isso A gente sempre lutou por isso E, na realidade A gente conhece muito Meio e Outubro, gente Não é muito normal Acontecer essas coisas E a gente é muito grato a Deus Porque Deus sabe de todas as coisas Deus sabe de todas as coisas E Deus envia Esses anjos específicos Anjos específicos Para nos abençoar Então, eu quero dizer bem Que não é normal, gente Não é muito rotineiro De uma pessoa Conhecer a gente Pela plataforma do Youtube E sair lá dos Estados Unidos Da América E querer E, sabe A gente passar curiosidade Da nossa cidade Da nossa Da nossa pessoa De minha esposa De minha família Isso não é muito Também habitual Isso nos alegra muito Isso nos alegra muito E hoje Quem está aqui A Rosa Nos abençoa demais E a gente Não sabe nem como agir Com você, Rosa Porque A gente Cara Você Fez demais Pela minha família E a gente Sabe Como retribuir Assim O que você Fez Pela minha Fez Está fazendo A gente Se sentir Impotente A gente Não sei Meu Deus do céu A gente Quer que você Sinta bem Aqui na nossa cidade Eu já estou me sentindo Que se sinta bem Na nossa casa Sabe Então É isso A gente não tem Palavras para agradecer Essa dimensão Se você for Pensar A dimensão é muito grande A dimensão é muito grande Porque Ela tem ajudado muito Nem é qualquer pessoa Que trabalha E vai ali E E nos ajuda demais Isso mesmo Amor E eu quero também Deixar bem claro Aqui Minha gente Que acho que Muitas pessoas Às vezes falam assim Ah Porque também não ajuda As famílias Necessitadas Gente A Rosa Ela ajuda O canal E também Outras famílias Só que nem tudo A gente posta Nem tudo Que ela faz Aqui Lá nos Estados Unidos A gente posta Mas também Ela não ajuda Só a gente Ela também ajuda Outras famílias Gente E precisa Por sinal Todos os casos Que a gente pegou A Rosa está sempre aí Ajudando também E tem gente Que adota ali Os personagens De outros canais E a Rosa Por isso que eu chamo De escrita mãe Ela adotou também A nossa família Do canal Adotou tipo Os donos Dos canais É assim que fala Então Tipo Adotou a gente Eu também Vi muita gente Ah me adota Tipo isso Ela adotou a gente Aí com Com filhos Aí né Que nem nós Adotou ela Como mãe Escrita mãe E a gente É super grato A ela Ela fica até sem graça Que ela quer Ela quer Fazer tudo Por a gente Então a gente Fica sem graça Acho que muitas pessoas Nossa Eu acho que muita gente Sempre tem uns críticos Mas eu sei que tem muita gente Feliz Com as nossas conquistas Como a gente fica feliz Também já ajudamos Muitas famílias Realizando o sonho delas E sonhos nossos Também A gente também tem sonho Também tem vontade E Deus usa essas pessoas Para realizar Sonhos da gente Que para muita gente É besteira Mas para nós É muito Gratidão É a palavra Gratidão Obrigada é pouco Que nem eu falei Só gratidão mesmo Na nossa vida Mas eu quero que muita gente Tem que entender Que a gente tem que ajudar Também a fonte Porque essa fonte Se não tiver Uma moto Por exemplo Para ir Dos lugares Como é que vai fazer os vídeos Como é que vai ajudar As pessoas com as casas Não é E também Eu quero deixar isso bem claro Que eu não faço Só para aqui Eu faço também Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Eu ajudo muita gente Como muita gente Já me ajudou na vida Que um dia A gente vai falar sobre isso E isso vai estar Com certeza Vai estar no Nordeste É vida É Isso vai estar no Nordeste É vida E quando a gente fala A Rosa ajudou Várias famílias Não é para tipo Mostrar a Rosa Nem se engrandecer Não É engrandecer Não é Eu não gosto disso É para motivar Outras pessoas Que tem condições A ajudar pessoas Que precisam São necessitadas Também tem o canal Nordeste é vida Que faz isso Pega as famílias Os casos E através dos escritos Ajuda Então é uma motivação Espero que vocês entendam Acho que o pessoal Deu para entender Não é para tipo Ah Está querendo Se amostrar Essas coisas Para motivar Outras pessoas É na realidade Quem tinha A filha Eu nem queria Nem aparecer Sim Nós que faz questão De ela aparecer Faz questão Ela fala sempre Não fala meu nome Não fala que fui eu Mas não tem como Não falar que foi ela Não tem como Agora também tem uma coisa Se todas as pessoas Ajudassem A modesta vida Com um real Cada escrito Com um real Ajudava muita gente Porque vocês sabem Muito bem Que aquela casa Das vovozinhas Demorou muito tempo Para fazer Que elas já podiam Estar naquela casa Se todas as intenções E que fossem 50 centavos Todos os inscritos Ajudavam muito Isso mesmo Não precisa você doar Eu queria doar Mas eu queria doar Uma quantia Muito Eu gosto de coisas Eu gosto de matéria cíclica É muito bom Obrigado Rosa Por tudo Mas eu gosto De deixar alguns detalhes Que é muito importante É que muitas vezes As pessoas julgam A gente Que somos pessoas De condições E muitas vezes As pessoas se enganam Ô Rosa Você sentiu A nossa situação financeira Você sentiu Que ela é boa Não Você sentiu Que às vezes As pessoas Muitas vezes É julgado As pessoas pensam Que a gente Muitas das vezes As pessoas que doam Elas sabem Elas sabem Que nem você nos ajuda demais Você sabe Que o dinheiro E a gente vai ver Com os nossos próprios olhos E assim Eu tenho dado Alguma reportagem Que em 3 anos Já passou mais de 500 mil reais Na minha conta Isso que eu garanto Já passou mais de 500 mil reais Na minha conta Para a conta Minha e minha esposa Se porventura Tivesse alguma coisa Ilícita No nosso trabalho Teria luxo Teria ilícita Quer dizer isso Teria luxo Não estaria faltando O dinheiro Pode vencer Mas vai levar tempo A gente não Não Construir uma vida Ó gente Eu tenho anos Anos Já tive negócio E tudo A gente não Construiu a vida Num dia Primeiro a gente Perde Para poder ganhar E geralmente Leva às vezes Mais de 5 anos Isso mesmo Não era só isso Um dia Eu acho muito interessante Deixar assim Até mesmo Para Para Inucidar A nossa Conduta Do canal Nordeste É rindo A conduta Logo Da minha esposa Que a gente trabalha Muito certinho O que é nosso É nosso E as doações É das pessoas Entendeu Quem acompanha Hoje Quem andar Fim É você Que ajuda Demais Tem a Também A Tem a A A Quando eu passo Um caminhão Aqui Nossa Então Então Era mais ou menos Isso Eu quero Agradecer A todos Vocês Gente Também Vocês Que nos Assistem É Muito Importante Principalmente Dando Like E Dando O like Nos comentários Das outras Pessoas Que eu fico Esse dedo Doendo Viu Porque Muita gente Não faz Um like E Tem que fazer Um like Também No comentário Das outras Pessoas Porque Ajuda Muito Na Plataforma Ela entende Tudo Do canal Gente Mostra Como é Aqui O Sofá Já está Puxado Aqui O Sofá Cama Vou Mostrar De pertinho Aí Ele Passa Para lá Né Amor Isso Mesmo Ó Ele Diminui Aí Isso E dá Mais espaço Eu vou colocar A TV Lá na outra Parede Também Gente Para ficar Melhor Olha Isso Gente Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Quero mostrar Essa carta Já vou mostrar Eu mostrei Já Os meninos Vem para Matos Como vocês estão gostados Falei para o pessoal Estou muito feliz Neste sofá Maravilhoso Agradecer 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 A Rosa Também E o E o Marco Gostei Muito do Sofá Aí Não São São Claro Tudo A beira Também Isso Ali é Depois Ali é Depois Ali é Surpresa Vou falar Do próximo Vídeo Muito Bom Gostei Muito É Um Grandão E a sensação De ter a mulher Lá dos Estados Unidos É Bom Olha para ela Muito Boa Parece da família Não é Marcos Mas Lá de No sítio Lá de Muitos lugares Muito E você Rosa Muito obrigado Pelo sofá Ali A poltrona E a surpresa Que vai ter No canal Estou muito Agradecido Minha família Acho que está Todo mundo Aqui E muito Obrigado Que Deus A gente põe Tudo em dobro E é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Espero que vocês Também tenham Entendido E a Miriam Também agradece Não é Miriam Fala assim Mãe Obrigado Obrigado Sim Muito bom Que Deus abençoe Cada um de vocês Quer falar mais Algum coisa Não Está tudo pronto E agora A gente vai lá Na praça Agora Que tem um parquinho E talvez eu grave Levar a rosa lá Pra se divertir um pouco A gente vai sair Agora de novo Andando aí E é isso Que Deus abençoe Cada um de vocês Quer falar mais Algum coisa Não Está bom É isso mesmo Está bom Que Deus abençoe A cada um de vocês E até o próximo vídeo Que tem mais novidades Por aí E muito obrigada A todos E até o próximo vídeo